Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui com os acabados do mês de novembro e do mês de dezembro, tá? Que eu faço todo dia 20, só que mês passado eu não fiz, porque tinha bem pouquinha coisa, então eu resolvi juntar os dois meses pra ter mais coisas, tá? Então aqui são acabados de dois meses. No final, conforme eu for passando, eu coloco a quantidade total, tá? Porque eu não contei agora, só vou mostrar assim por cima pra vocês, pra ser um vídeo bem rapidinho, porque meu celular não tá tendo memória, já apaguei tudo que tinha nele e mesmo assim não tem memória. Bom, nesses dois meses acabou esse talco, que eu já tava usando desde quando ela nasceu, então acabou agora. Então praticamente durou seis meses e meio o talco, porque ela não pode ficar sem, gente, ela tem muita dobrinha, então tem que ter o talco. Aí nesses dois meses acabou esse shampoo aqui da Dove, gente, maravilhoso, super recomendo, tá? Esse outro aqui também, ó, é Dove também, super recomendo. Acabou esse avô aqui, também é bem gostosinho, só ruim a embalagem, a embalagem é ruim, mas ele é bem gostosinho. E o granado, que não tenho que falar do granado, né? Então de shampoo ela gastou quatro vidrinhos, dois por mês. É shampoo da cabeça aos pés, né? De lenço umedecido, acabou esse daqui com cem unidades, esse Ficlain, sei lá, Ficlain, de cem unidades, é muito bom também, super recomendo. Gente, eu não tô tendo tempo de fazer vídeo de resenha, então conforme eu for mostrando os acabados, eu falo se eu gostei ou não. Esse aqui eu gostei, super aprovado. Aí acabou também esse aqui de cinquenta unidades da Cremier, gostosinho também, só que o cheiro é bem forte, né? Mas é um cheirinho gostoso, mas acho que pra pele do bebê é forte, mas também é boa. Gente, faz o papel que tem que fazer, né? Limpar cocô. Acabou um desse da Pampers, maravilhoso também, bem suave o cheirinho. Esse da Dove aqui eu amei, pena que a embalagem não presta, ó, perdi bastante assim, ó, porque ressecou dentro, ó, tanto que perdi. Porque ressecou, mas eu super recomendo, eles só deviam arrumar essa embalagem e colocar de flip-top. Acabou também esse aqui da Hugs, Pure Care, de quarenta e oito unidades. Esse eu detestei, gente. Ele é horrível, ele não tem cheiro, ele tem um cheiro bem suave, mas é um cheiro ruim. O cheiro não é bom, tá? Eu não gostei. A qualidade é boa, mas assim, como de todas as Hugs, né? Que ela rasga fácil. Mas também limpa, normal, tudo bonitinho, faz o que tem que fazer. Pena que o cheiro é horrível. Essa Piquetucho, de quarenta e oito unidades, eu também gostei. É... gostei do cheirinho, gostei da qualidade, gostei também. Essa do Carrefour, que eu tava doida pra testar, porque ele é bem barato no Carrefour. E tá super aprovado aqui em casa. Esse aqui de sessenta unidades, ó. Eu comprei esse. Esse eu comprei pra testar. E eu amei. Tanto o cheiro, quanto a qualidade dele. Então, super recomendo. E esse aqui também de cinquenta unidades, da Mamãe Bebê. É bom também, não é ruim. E tem um cheirinho daquele perfuminho Mamãe Bebê tradicional. Então, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, isso aqui embaixo, o total de toalhas umedecidas que ela usou. Bom, agora de fralda M, ela gastou esse pacote aqui da Pampers de trinta unidades, esse pacote aqui da Pampers Comfort Sec de quarenta e oito unidades e esse aqui da Comfort Sec de oitenta unidades. Agora ela tá usando o G, gente, de tão gordinha que ela está. Ela tá... Ela completou... É... Ai, gente, fugiu da cabeça. Ela completou sexta-feira, sete meses. Eu não pude fazer o mês-versário porque a gente tá em reforma e eu tava montando... Bem no dia o montador chegou pra montar meu armário da cozinha, então tava mó confusão. Ele terminou super tarde porque foi uma enrolação com esse rapaz que veio montar. Então, a gente decidiu fazer o mês-versário dela no Natal, porque daí eu já uso de sobremesa, né? Então, o bolinho do mês-versário dela vai ser no Natal, cinco dias depois. E de fralda G, ela usou essa daqui da Personal, de vinte e oito unidades. Essa daqui da Hang Supreme Care, de trinta e duas unidades. E dessa daqui, ó, da fralda Supreme Care, fralda roupinha, de trinta unidades. Bom, gente, da Comfort Sec, eu não tenho o que falar, eu adoro, gosto muito. A Pampers Vermelha tá péssima, tá horrível, tá parecendo uma sacola quando enche. Mas a Pampers Comfort Sec eu até gosto. Também fica meio sacolada depois, mas eu gosto também. Essa Personal aqui, gente, aguentou com a Neném a noite inteira, não tive problema com vazamento. Porém, ela quebra todo o gel. Aí fica aquele saco também, com o gel todo quebrado. Essa daqui, da Hug Super Me Care, só que sem ser a fraldinha, também não gostei, eu odiei. Ela também quebra todo o gel e eu não gostei. Ela segurou a noite inteira, tal, mas ela quebra todo o gel, fica horrível, tá? E já essa aqui, que também é Supreme Care, eu já gostei. A fraldinha, a fralda calça. Segurou super bem e não quebra o gel. Então, essa daqui eu super recomendo. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pôr aqui na tela aqui embaixo também quantas unidades de fralda ela usou nesses dois meses e dos lencinhos. Então, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa por estar tão sumida assim do canal. É por conta da reforma mesmo, tá muito corrido. Agora que eu tirei uma férias, eu tirei férias a partir do dia 20, dia 19 de dezembro e vou ficar até dia 1º de fevereiro de férias, tá? Por conta da férias das crianças, então, fica difícil de trabalhar. Aí, nesse tempo, eu vou começar a fazer as coisas, continuar os preparativos, vou fazer as coisas do aniversário das meninas. Então, vocês fiquem aí, que logo, logo já vai ter... eu só vou esperar essa semana do Natal e vou começar a fazer as coisas do... continuar os preparativos de festa, tá, gente? Vai ter bastante passo a passo, vai ter comprinhas, mas junto com vlogs, então eu não vou fazer mais vídeo de comprinha. Já tem 5 vídeos de comprinhas. Então, agora vai ser só em vlog ou quando eu estiver fazendo algum passo a passo, tá? Eu mostro o que eu comprei. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho pra tá recebendo as notificações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.